A plantadeira pneumática Grand Prime vem com três modelos, de 27, 31 e 35 linhas no espaçamento de 45, podendo fazer também o espaçamento de 50 centímetros. É um sistema inovador, de fácil manutenção e baixo custo de manutenção. Então, independente da condição de solo, seja ele num relevo mais acidentado ou mesmo num relevo mais plano, a máquina consegue desempenhar um papel extremamente eficiente e entregar essa alta produtividade e homogeneidade na lavoura. Com a alta eficiência e um alto poder de calagem, conseguindo mesmo numa condição adversa de palha e até numa palhada mais verde, conseguem garantir com eficiência esse corte e esse início de suco. Esse limitador, ele possui um ajuste que pode colocar as bandas limitadoras ao lado do disco ou afastada, para condições mais úmidas de solo ou de palha. Homogeneidade perfeita em toda a profundidade de plantio, garantindo uma emergência uniforme e, sem sombra de dúvida, um retorno na produtividade para o produtor. A linha de plantadeiras Grand Prime trabalha com uma plataforma Isobus. Isso significa conectividade total com todos os tratores do mercado e a ausência de monitores adicionais na cabine. Com isso, a operação é mais simples, mais ergonômica e mais fácil.